com vocês meteoro b aqui de volta ou de volta não né dessa vez acho que traz de volta assim né para o pessoal que eu ainda me acompanha no canal mas dessa vez trazendo novidade para o canal pessoal e sim trazendo o vídeo sobre este empate o jogo aí o pessoal está jogando no momento e galera eu já tenho um vídeo meio que caminho ainda tô naquela eu já teria já feito trazer os conteúdos se tivesse com um editor de vídeo bom né mas ainda tô naquela guerra e o pessoal que eu conheço sabe mas beleza pessoal eu ver quando esse vídeo que eu não vou precisar de edição nem nada talvez eu fale uns cortezinhos mas cortezinhos é só cortar e juntar os vídeos e ficar tranquilo também vou trazer um vídeo aí pra ajudar o pessoal que está tendo dificuldade aí galera não sei que que o pessoal teve dificuldade no jogo assim eu não tive muita dificuldade é porque acho que eu já tenho mais uma noção mais ou menos mas beleza vamos para o que interessa aqui do vídeo que eu vou botar um título aí das atualizações que estão por vir na 1.2 que a gente está aqui nas notícias quem quiser acompanhar no próprio site oficial é só vir aqui notícia e acessar 12.04 aqui foi uma conversa com o desenvolvedor e eu resolvi trazer aqui para trazer um conteúdo dinho aí primeiro conteúdo né o canal para ver como é que vai sair tudo mais mas beleza vamos aqui comentar aqui se o pessoal quiser comentar aí também achar o que pode melhorar também é sempre bom né eu decidi trazer isso aqui pessoal porque muito do das coisas que eu falei aqui que eu mandei feedback parece que é tipo eles botaram aqui essa primeira aqui galera foi como se eu tivesse escrevido essa frase aqui ó mas vamos vamos começar aqui então vamos para essa enrolação né porque a primeira coisa que eles vão mudar aqui eu gostaria que acrescentasse uma função de mensagem privada para ser possível conversar antes de entrar num mundo de outro viajante ou seja pessoal às vezes tu tá jogando aqui depois que chega não me lembro acho que o level 16 acho que depois termina uma missão lá de look que tu libera o multiplayer para jogar só que às vezes o pessoal fica tentando entrar no teu mundo mas sei lá às vezes tu não está com tempo você tem que fazer missão principal missão principal não consegue jogar com duas pessoas né aí sei lá o cara simplesmente quer entrar tá ligado ele não te passa uma mensagem tá ocupado aí a vamos fazer o farm juntos essas coisas assim né isso é um eu não eu já tinha meio que pensado mas eu nunca tinha mandado feedback aí parece que eles mandaram eu não lembro da data mas faz pouco tempo que eles mandaram um feedbackzinho pra gente ali dando aquelas moras lá que depois termina e te dão umas moras de graça lá né e foi bem assim que eu mandei né aí vamos ver aqui o que eles pegaram de resposta aumentamos as possibilidades de bate-papo no sistema de amigos e agentes que já tenham desbloqueado o sistema de amigos podem ir até a interface de amigos ou pressionar o botão de bate-papo para abri-lo e começar a conversa com seus amigos tá aqui já vou terminar direto se seu amigo estiver desconectado ele receberá uma mensagem na próxima vez que se conectar beleza legal legal isso aqui demais que principalmente eu tenho o pessoal e o amigo que está jogando é o inclusive eu acho que a gente tinha uns 20 que estão jogando aí o pessoal tudo bem agradeceu porque o jogo é bom demais e tudo mais é de casa né então o pessoal ainda jogando aí eu acho que o multiplayer está bem precário ainda o jogo eu entendo a função ali do das missões principais tem que ser sozinho né mas eu gostaria que tivesse uma missãozinha principal que pudesse fazer com um amigo né porque às vezes a função ali meio que nossa tu não pode nem fazer as missões diárias ali eu tipo eu posso fazer a missão diária mas eu tenho que sair da eu tenho que sair do multiplayer dele para ele poder pegar a recompensa na missão diária isso é uma das coisas que eu vou mandar no feedback aí se o pessoal quiser ajudar aí a mandar no feedback eu sou uma das pequenas coisas uma mulher no multiplayer né no caso ele não consegue nem falar com o ferreiro lá para craftar item eu não sei talvez ele seja para arrumar isso aí eu não sei qual é que é tem muita funçãozinha do multiplayer aí às vezes eu acho que eu entendo alguma função lá que dá lag às vezes os baús não abrem sabe eu acho que é por causa de lag eu não sei dizer mas beleza o interessante aqui legal a única coisa que eu achei tipo vai ser só com quem estiver comigo que às vezes você pode ver quando se esqueça de entrar na sala de alguém aleatório ali aparece né será que eu não posso mandar mensagem para ele ah ei cara beleza não sei o que vamos conhecer sei lá né tá querendo fazer uma mensagem nova né porque que não poder mandar mensagem para esse cara aleatório também eu não sei se essa pelo que diz aqui vai ser só amigos né bom mas que seja normalmente você tem amigos tu cria lá quando vai jogar nos domínios né tu joga o pessoal ali gosta do pessoal ali começa a conversar né mas beleza normalmente a gente meio que é americano né servidor a gente conversa em inglês mas às vezes tem pessoal br e conversa e tudo mais né mas beleza vamos para a desinrolação que ótimo ótimo eu acho que dá para fazer esse ajustezinho que eu falei né para poder mandar mensagem para o seu relatório também ou sei lá é que a mensagem vai ser meio que funcionar como e-mail né como diz aqui né mas beleza se você quiser mandar só e-mail né vamos para a próxima aqui devido a alterar e com frequência os apelidos não consigo lembrar com quem joguei gostaria de uma funcionalidade para adicionar os amigos ótimo isso aqui também pessoal essa aqui não foi eu que os meus amigos ninguém mandou de nome ó botaram eles botaram até com os nomes estranhos botaram os apelidos diferentes mas beleza eu fui o único que eu mudei de nome só que eu já tinha começado com o nome e eu mudei para o meu clássico né porque eles adicionaram mas não esqueceram que era eu no tempo né mas depois que eu botei o meu nome clássico aí mas beleza deve ter gente que deve ter conhecido um pessoal ou um amigo aí e esqueceu porque mandou de nome né sei lá é bom ver qual é a resposta na versão 1.2 viajantes poderão pressionar o avatar dos outros viajantes para ver vende seu nome depois curado seu nome barcelona este amigos exibe o nome exibido o nome com que foi configurado antes o nome configurado só pode ser visto pelo viajante que eu configurou dessa maneira você não esquecerá mais é legal né tu configura ali conforme tu quer um beleza vai configurar natalista né porque quando tu for jogar com ele vai estar com o nome dele pelo que eu entendi mas beleza eu espero que tenha uma opção automática né quando vê tu quer ah o cara mandou de nome beleza esse nome aqui sei lá né espero que tenha uma opção automática ali mas beleza bora pro próximo aqui boa notícia boa mudança também gostei também vamos pra próxima gostaria de colocar um ponto de rastreamento e quando fechar o mapa puder escastreá-lo com você estreadores das missões lembrando-me em que direção seguir às vezes anda por uma direção para somente depois descobrir que ela está errada ter que abrir o mapa toda vez é muito conveniente concordo plenamente pessoal pra mim até que não é inconveniente porque eu minha cpu ainda é boa então é rapidinho ali o processo não tem carregamento nem nada talvez venha um pessoal mais fraco ou sei lá o pessoal que joga no celular aí né aí realmente tem que ficar abrindo ali o mapa talvez dê uma demoradinha e concordo com ele conveniente né o que que eu queria falar aqui ah perfeito né as vezes tu que é que agora existem eu acho meio que em whatever ainda é porque eu acho que depois eu vou ter falado que a gente tem um mapa praterativo que tipo a gente tem que catar aqueles anemucos eu chamo geolucos né aqueles de gel lá a gente ou os baú né e a gente vai interagindo naquele mapa lá né e as vezes tu marca e as vezes não é tu anda até ali mas não é a posição certa de andar então fica meio inexperdido mas se tu marcar ali lembrando que é só uma né que é só uma marcação mas isso vai ser vai funcionar ótimo tipo não é pra mim não é aquelas coisas que faltavam é beleza é aquelas pequenas coisinha que vai melhorando o jogo sabe não vai ficar um carnaval cheio de coisa pra ir pra cá né mas beleza vamos ver o que eles os desenvolvedores prepararam a funcionalidade de um ponto de rastreamento personalizado no mapa os reagentes poderão escolher como procurar seu próprio ponto de rastreamento só é possível colocar é beleza como falei um só por vez né beleza ótimo 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 função também acredito eu acredito eu não sei se ele vai piscar no mapa ou ele vai ter aquele rastreamento que fica uns pontinhos quando tu aperta pelo menos no meu teclado é o v né então aperta pra ir direção à missão né eu eu acredito que seja esse aqui mas dá a entender que aqui é o piscado no mapa né mas espero que seja o que que bota pontinho pontinho né vai catando pão por pão ali né pra chegar no eu acho que a diferença é o que eu fiz é nossa vamos lá tá claro tá aqui gostaria de desafiar o próximo mini sem ter que sair dele não não tá essa aqui com certeza eu não botei assim mas realmente eu já havia uns dois feedback que eu já havia mandado pra eles né com isso aqui porque nossa tem que tem outro jogo que eu jogo acho que talvez eu acho que eu vou ver se eu trago ou não o outro jogo um pouco menos famoso mas é bem que parecido com o genxin cara mas melhor não sei se vou trazer mas é essa função né pessoal por que que eu vou ter que por que que eu simplesmente eu tô lá no domingo fazendo lá legal pra que que eu vou ter que sair lá na rua de novo pra recomeçar principalmente que tiver jogando sozinho né no multiplayer tem tendo que às vezes um sai aí beleza o pessoal sai ali pra achar mais um ou sei lá né vai ter essa no multiplayer meio que tipo pode ser que todo mundo quiser jogar de novo né agora que a gente tem aquelas que ele dizia na condensada que é ótimo mas vamos ver o que que eles fizeram aqui na versão 1.2 acrescentando a nossa realidade para repetir o desafio domínio hoje a gente não mais precisamos sair dele poderão continuar nossos olha pessoal ainda isso é isso a gente é falando a questão do mapa né nessa tela de sair e voltar de novo realmente às vezes uns demoram bem mais que os outros aí e aí eu eu leu eles deveriam ter botado aqui porque às vezes o a pessoa tá carregando e o cara inicia o desafio lá e a pessoa ficar de fora porque tem uma barreira que te impede de passar ali né não sei se provavelmente já teve acontecido com vocês aí né tipo o cara até ele às vezes ele consegue tipo se ele for um vento da vida ele consegue dar pra puxar toda a mesma alguma coisa assim sabe tem uma utilidade ali mas é só ali e aí tipo o pessoal fica ali e fica com um a menos né espero que espero que eles dê um jeito nisso né não pode começar o desafio até todos estiverem ali dentro da área né eu sei ou quando for começar o desafio para todos confirmar e eles são teleportados ali para o meio do centro né não sei poderia ser alguma coisa mas beleza não é o caso aqui do que eles vão mexer né eles só vão poder repetir ótima ótima opção eu acredito principalmente quem tem pessoas em mais ruim eu não sei no celular como funciona mas olha no mínimo vai ganhar uns 3 ou 4 minutos aí eu acho até e que é a questão de farmar né às vezes o pessoal quer mudar de personagem mas aí né vamos para a próxima aqui depois de terminar o domínio uma flor de lelinha e seus itens caem para todos os lados coletá-los é muito inconveniente bom eu não vou saber o quero comentar aqui mais ou menos né eu gosto da função de ter que coletar os itens no chão ali meio que te dá aquela sensação será que eu peguei o item não aí tu vai coletar e depois tu vai olhar no inventário né mas eu entendo que as vezes principalmente eu vi no youtube aí o pessoal aí umas lives e o pessoal pegava ali aí pegava ali o domínio e não terminava a missão aí deixava os artefatos pegava ali os artefatos e saia e esqueci uns dois ali um dourado sabe um de 5 estrelas lá e os cara xingando o cara lá esquecer o artefato lá é realmente é conveniente isso eu 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 acharia melhor a opção de eles antes de tu sair do domínio e te perguntar ó tu tem artefatos no chão tu realmente quer sair sem pegá-los né eu acho que poderia ter isso mas realmente o pessoal às vezes tem preguiça ali vai tudo uma vez só coletando um por um né principalmente quando uso resina condensado que aquele monte eu eu gosto de coletar né mas é cada um com certeza esse aqui vai ficar melhor sabe não tem choro é melhor tem sombra de dúvidas e lembrando que é só das minhas ali que tá aqui e domínio né só desses dois não sei se está incluído o domínio está incluso o chefe e tudo mais acredito que deve estar né porque acho que a gente que deve ser só mob no mapa agora que deve dropa os item no chão inclusive o mob no mapa eu só sei se já aconteceu com vocês eu já mandei feedback eu não vi eles fazer essa coisa que eu não sei talvez já deve ser ruidinho eles anunciaram que quando você está perto um lago assim e tu derrota um mob e às vezes ele o item cai ele cai no morrinho numa descida assim ele vai pro fundo da água ali e o item fica lá e tu não consegue pegar porque ele tá lá no fundo e tu não consegue ir nadar né só quer dizer tu não consegue mergulhar né só nada já me aconteceu já perdi um artefato forte estrela por causa disso já comenta aí se você aconteceu com vocês também né espero que eles corrijam né mas foi uma vez só isso já me aconteceu de artefato né mas já aconteceu umas duas vezes mas no patch passado ainda e até agora não me aconteceu mais espero que não aconteça pare que ele seja ruidinho porque realmente é um bug meio que chatinho né poxa perdi um artefato com a estrela ali porra vamos lá acerta aqui né procedíamos função para que os diálogos da história seguissem a... ah isso aqui isso aqui eu pedi eu já é a terceira aqui que eu meio que... claro não foi a primeira foi quase como se dizia mas essas outras aqui essa aqui da história eu realmente queria ver no que que eu tá criando outra conta só pra assistir passo a passo a a história ou tem que tá procurando na internet né por que que eu não posso simplesmente ali acessar vamos ver aqui o que que eles falaram que tem bastante texto que eu não sei como é que vai funcionar isso né os desenvolvedores estão preparando a sociedade para a versão 2 e a possibilidade dos diálogos seguir automaticamente será implementado ah tá não acho que eu... tá depois de o diálogo ter sido iniciado alcançar a escolha a escolha disso o diálogo continuar seguindo automaticamente além disso também acrescentar o som de plano e noção tá beleza acho que eu falei errado aqui vamos pular pro próximo aqui mas beleza acho que isso aqui pra mim função para que os diálogos da história seguissem automaticamente isso aqui pra mim eu gosto de talento pessoal aí é cada um com cada um né pra mim esse aqui pra mim não vai mudar em nada que eu vou deixar eu vou gostar de deixar no manual eu gosto de ler a história qualquer... claro aquelas missãozinhas repetidas eu passo principalmente naquelas de área ou aquelas de mundo ali que sempre aparece ali aleatoriamente eu passo rapidinho né mas nova eu sempre deixo que eu gosto da história do jogo beleza acho que é aqui também gostaria que houvesse um lugar em que fosse possível ver as missões... era esse aqui que eu queria completado é eu já tinha comentado ali né vamos ver a resposta aqui na interface de área de viagem ao sistema de arquivos estão incluídos os diálogos e áudios das missões do arco onde das missões e andares concluídos os viajantes poderão olhar e escutar novamente os conteúdos das missões tá eu... eu acredito que esse deve funcionar igual o jogo que eu jogo vamos ver se eu... não vou falar o nome aqui vou deixar vocês na curiosidade se o pessoal quiser ir que eu travo outro jogo comentem né ele... ele tem essa função então... só que tu... tu... tu escuta só o diálogo tu não vê a animação da história ali como é que foi nem nada né meio... mas é uma função a mais é legal acho que é legal pelo menos ali pelo... pessoal principalmente aí que... eu duvido que eu vou trazer mas só ver... eu tava pensando pessoal trazer conteúdo assim na história é... desandar o personagem da história com o conteúdo que a gente tem né eu procurar algum conteúdo aí de repente falar ah... no caso ali é sei lá falar da história da Keki desmembrar ela tudo falar sobre tudo dela beleza isso aqui vai ajudar um pouquinho né pessoal a trazer mais conteúdo então pra próxima aqui gostei essa pessoa aqui eu gostei vamos ver... no modo de multiplayer se um jogador sair do jogo é... possível que o progresso do jogo seja interrompido eu gostaria que isso fosse resolvido bom... isso aqui pessoal eu não cheguei não chegou a acontecer comigo e olha que eu jogo bastante multiplayer né com... com meus amigos e o... o pessoal da Thor às vezes o Damini nunca... já aconteceu o cara cair mas... ele não interrompeu o processo sabe até... eu acho que se não... se ele cai e ele volta fica no meio do processo ainda sabe foi... foi... foi o que aconteceu comigo né mas realmente... se o progresso volta do zero é bem chatinho né inclusive... chatinho que... um dos meus colegas... eu gosto do... do Traveller de Gil né um dos meus colegas... reclamava que quando... tu usava... a pedra assim... e o bicho ficava em cima... o... o bicho perdia o foco e resetava toda a vida... realmente... pra mim não aconteceu né mas... sei lá... eu acho que até eles devem ter arrumado porque isso aí... realmente deve ser muito chato né vamos ver o que que... que eles falaram... os desenvolvedores... escitaram... sugestões... viajantes... a próxima versão... os domínios... o modo... multijogadores... e a gente poderá sair a qualquer momento... e isso não influenciará o progresso dos outros jogadores... além disso... se o dono do mundo retornar ao mundo de um jogador... quando estiver no... modo multiplayer... a equipe será dissolvida... pera... eu não entendi isso aqui direito... se o dono do mundo retornar... ao modo... de um jogador... quando estiver no modo multiplayer... a equipe será... ah tá... ele vai voltar pro mundo dele... no caso... sem quicar os outros né... todo mundo vai sair... é só ele sair do mundo dele... todo mundo sai... foi isso que eu entendi... espero que não seja dentro do domínio né... que se... o domínio tem que pelo menos terminar né... depois... de... dissolvida... os outros viajantes... retornarão ao seu próprio progresso do jogo... espero que não seja dentro do domínio né... se o dono caiu... pelo menos os três ali... fiquem ali né... até terminar o domínio pelo menos... aí... tá... não sei... mas aí... o pessoal não vai querer resetar né... vamos ver... eu não... espero que não seja dentro do domínio né... mas... beleza... se tinha esse problema aí realmente... uma... devia ser bem frustrante né... ótima mudança mesmo... e... beleza... aqui... vamos... pra uma... interessante aqui... eu diria... a última... hora das notícias especiais... de última hora... da equipe de desenvolv... de última hora... será que foi de última hora mesmo... ou... já tava meio que planejamento isso aqui... mas... vamos... vamos... descobriu através da equipe de... de desenvolvimento... que é a versão 1x2... após o personagem concluir... acessão dos níveis... 20, 50, 70... lembrando aqui pessoal... 20... é quando... tu tá no level 20... não consegue subir mais né... tu vai desbloquear... pra poder subir... até o level 30 né... a mesma coisa aqui... eu vou até... demonstrar aqui no jogo... ahn... deixa eu ver... eu tô... eu já... eu já tô até... já tava preparando minha bárbara... porque eu tô usando ela bastante... lá no domínio... deixa eu ver aqui... atributos... aprimorar... no caso aqui ó... eu tô... 69... eu vou chegar ao... o level 70... só o level 80... não é suficiente né... eu vou ter que... vou até aprimorar ela aqui... deixa eu... peraí... opa... fiz errado... bota aí... nossa... eu tô trolando... ae... confirma aí... bota um desse... beleza... isso aí... ae... no caso eu não ganharia... então eu teria... eu teria que acender aqui ó... aí eu acredito que... se eu não vi uma imagem... ele vai aparecer aqui ó... recompensa... e... quando você assina o personagem... vai ganhar um... um tiro... que a gente chama né... aqui... o tiro azul... na ascensão... no 70 aqui... que aí de 70 eu vou poder... até 80 né... ver... quando eu vou estar tão alto... é... deixa... pausada aí... não... voltar pra lá... ótimo... ótimo... eu tenho um monte de personagem ali... olha... no mínimo... acho que eu vou ganhar uns 12 tiros de graça aqui... ótimo... eu gostei... porque... é uma influência a mais né... pessoal... às vezes tu tem um personagem level 1... e tu... tipo a Amber lá mesmo... que o pessoal não gosta muito... eu até gostei nela no começo... mas eu conviei... pegando personagens melhores né... mas sei lá... aí pelo menos você vai ter um motivo... olha... vou botar ela até o... porque eu não ganhei um tiro né... tu vai ter um motivo... para o personagem... esse motivo... vai te ajudar também... principalmente... ir lá... a fazer o... o abismo... que é quando a gente tem que ter duas equipes... para separar né... é bem difícil isso... e às vezes tu não quer gastar aquele recurso... porque tu quer esperar outro personagem... aí pelo menos... tu não vai deixar aquele personagem lá... esquecido na... na tua... na tua conta né... tu vai... pelo menos usar uma opada... para pegar esse tiro aí de graça aí... ótimo... nossa... ótimo... eu vou... eu até... eu até acho que poderia ter... ter sido entrelaçado né... ao invés de ir familiar... mas aí... podia podia ser os dois né... dois... um de cada um... eu acredito que podia ser os dois né... pô... um só né... não é fazer mal a ninguém né... porque tem o pessoal aí... que eu vi... tem o pessoal... tá reclamando aí... que pô... é que eu... eu nunca joguei esses jogos né... primeiro jogo que eu tô jogando... e eles reclamam que... pô... em todo jogo de gacha tem tiro de graça... eu não sei... não... não vou reclamar ainda... embora eu esteja no... no rank 48... eu ainda tô conhecendo esse estilo de jogo... pra mim tá tudo de boa... ah... tem aquelas... eu vou trazer acho que... eu trago outro vídeo depois... dessa reclamação que eu tenho... e tudo mais... mas esse fica pra outro vídeo... vamos finalizar aqui... se houver um personagem... que já avançado... é... tá... aqui só pra dizer que... quem já fez a ascensão... já vai ganhar né... já vai... já vai ganhar direto... vamos ver a última coisa aqui... ultimamente o tempo mudou muito... os viajantes devem prestar atenção... ué... isso que tem a ver com... para proteger... em seus corpos... especialmente... se devem ficar longe da montanha... ah... tá... tá... beleza... essa conversa com os desenvolvedores... encerra aqui... depois... nós também... tiraremos... traremos informações... para os viajantes... sobre os nossos sistemas... nossos personagens... muito mais... fique ligado... tá... beleza... aqui do nevado... é a da próxima região aí... pessoal... que foi vim... acho que eu... deixa eu ver se eu consigo ver... no mapa aqui... cadê... é aqui ó... eu acho que é aqui né... acho que é a espinha do dragão... que é a área de gelo aqui... vocês podem ver... já tinha um gelinho aqui né... que a gente podia ver aqui... eu... eu... eu vi o pessoal que consegue bugar aí... do mapa... consegue atra... a Paima não te deixa... mas o pessoal fez uns bugs aí... que te dê atravessar... não sei se dá para ver aqui... como é que é... mas beleza... eu acredito que seja aqui... na próxima região... legal que vai ser bem pertinho aqui... pra gente né... explorar ela aqui... não sei se ela vai ser curtinha ou não... mas... pô... a gente já está há um bom tempo aí... de jogo sem ter uma nova área né... eu acho que... passou bastante tempo né... mesmo... espero que ela seja incrível... como foi o... todo jogo aí... que a gente passou aí até agora... o pessoal com certeza vai ficar rapado... minha... eu acho... sacanagem... vim... vinte e treze de dezembro né... pessoal... plena... é que eu não sei o pessoal... e como é que está aí... eu normalmente... não fico muito... então... eu vou dar uma entrada só para dar uma olhadinha no dia... previsível em vinte e treze... porque... normalmente a gente comelha natal vinte e quatro e vinte e cinco né... toda aquela função e tudo mais... mas... eu achei sacanagem né... pô... porque que... não... sei lá né... justo nessa data... eu espero que tenha um evento de natal incrível pelo menos né... espero que seja incrível um evento de natal... não... mas... beleza pessoal... eu acho que... eu meio que me desliguei pelos vídeos... acho que passou até a mais além da conta... mas é isso pessoal... eu... vou finalizando esse vídeo por aqui... eu... eu acho que talvez eu vou trazer aí... coisas que eu acho que devo melhorar aí né... para ajudar o pessoal aí... e até o pessoal... da Infinity Jack... para a gente... meio que ir tentando ajudar a melhorar o jogo né... o jogo é de graça... o jogo é incrível pessoal... concordo com todo mundo aí... o sistema de resina... eu acho que... tem que ser melhor trabalhado... porque tipo... eu entro no jogo... eu mesmo falo para mim... eu entro no jogo... só para fazer diário... e gastar mais resina... nem deu... pô... eu queria jogar mais jogo... mas... não tem... não tem... é isso... o jogo não deixa eu jogar... ele meio que te limita né... ah não... e tipo... quem... quem paga aí... para ter mais resina... sei lá... fica o mesmo conteúdo... a gente fica enjoada né... na hora de eles trazerem o mapa não... pra ele... eu acredito que... o pessoal quer jogar mais... sabe que o jogo é incrível né... acho que é por isso que o pessoal fica de cara né... né... que a gente quer jogar mais... porque o jogo é incrível... não é... porque... ah... tá faltando conteúdo... é porque realmente não tem mais o que fazer... faz aquilo e acabou... eu... eu... passar com o tempo necessário né... faltou uma estrela para poder liberar o próximo andar lá... mas... vai ficar... isso fica o próximo vídeo pessoal... vamos ajudar a melhorar o jogo aí... e eu... eu vou dar... eu vou ficar aí jogando... vou dar uma... uma chance aí pro jogo aí... porque... trazer novidades melhores né... umas 2, 3 meses que eu... eu tenho certeza que eles podem melhorar né... ele sempre tá no início então... eu acredito que o pessoal... vamos... vamos dar essa chance aí pro jogo... vamos jogando... tá bom ainda pessoal... o jogo é bom... só falta conteúdo né... só falta conteúdo pra gente... o pós-jogo ali né... o pós-jogo... que eles... melhoram o pós-jogo né... o pessoal ir fazendo os eventinhos... sei lá... uma arma... sei lá... farmar tanto aí... do mapa mesmo... pra gente criar uma arma 5 estrelas né... não sei... algo do tipo... falando... isso vai ficar pro nosso vídeo... eu acredito que seria legal... uma... opçãozinha pra gente comercializar... entre os jogadores né... também... não sei como é que ia desbalancear o jogo ou não... mas... eu acho que seria legal né... claro... desbalancei do jeito que eles fizeram esse mercado aí... não sei né... mas... é isso aí pessoal... acho que eu já passei de... meia exata conta aqui... espero que tenha gostado... e se gostou não tá no canal... escreve aí... pra dar aquela força... se gostou desse tipo de conteúdo aí... quer que eu traga mais... deixa aí nos comentários né... que eu... eu ainda quero trazer... pelo menos uma... de gameplay ou algo do tipo assim... eu acho que eu ainda vou trazer... mas... é isso pessoal... além de se inscrever aí... ativar o sininho aí... se quiser né... pra acompanhar os próximos vídeos... fica a vontade pra deixar o like... e principalmente pra comentar... tudo aí... que vocês quiserem aí... que... provavelmente eu respondo aí pessoal... e tem isso pessoal... espero vocês até o próximo vídeo... então pessoal... fuiiii...